Fortes polêmicas estão acontecendo em travessia finalmente, confiando plenamente no namorado, Kiara assina documento sem checar, confiando no seu amado. Após encontrar a papelada no quarto do sogro, Ari entrega um papel para a namorada e afirma que Kiara havia deixado a folha na mesa do escritório para a jovem. Ingênua, ela sequer pergunta do que se trata e acata o pedido do rapaz. A atitude precipitada promete mudar os rumos da novela. Ari contempla feliz o que Kiara assinou, uma transferência de ações da empresa e uma procuração que lhe dá plenos poderes. Mas a alegria logo se transforma em preocupação quando Gil encontra os papéis. A descoberta acontece por acaso. Enquanto procura um recibo pela casa, Gil acende um cigarro e acaba queimando a cama do amigo. Para disfarçar, ele decide virar o colchão para o outro lado. É, quando encontra as ações que estão em posse de Ari, será que em nome da amizade Gil vai conseguir manter esse segredo? Enquanto isso, as investigações sobre o hackeamento da licitação dos casarões de São Luís continuam. Com uma boa resposta de Guerra à cirurgia, Elô vai ao hospital para tomar o depoimento do empresário. A delegada questiona se ele e Moretti fizeram algum acordo para alinhar os depoimentos, mas Guerra nega. A melhora de Cidália também começa a ser notada pela equipe médica que resolve da alta. Ela finalmente consegue voltar para a construtora e mesmo acompanhada por uma enfermeira e usando cadeira de rodas, tem força suficiente para dar uma bronca nos funcionários da empresa, já que nenhum deles acompanhando o inquérito sobre o atentado.